Tem 24, processo 48.500, 22.14 de 2012, 58 e 46.11 de 2010, 1. Pedidos de reconsideração interpostos pela Companhia de Transmissão Paulista, Companhia Paranaense de Energia e Fornas Centrais Elétricas, S.A., em face da resolução autorizativa 3.578 de 2012, que autorizou a implantação de reforços sob a responsabilidade de concessionários do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Em 3 de setembro de 2012, foi emitida a resolução autorizativa 3.578, autorizando a implantação de reforços e instalações sob responsabilidade de diversas transmissoras. É uma lista muito grande, são várias tabelas. Em 25 de setembro de 2012, meio de correspondência, a Copel apresentou recurso administrativo contestando a resolução, quanto a não classificação como reforço da substituição do sistema de supervisão e controle do seu centro de operação. Em 27 de setembro de 2012, a CETEP também apresentou recurso contra a mesma resolução, no caso questionando a substituição dos cabos e conexão dos módulos de entrada de uma linha em 128 KV. Em 30 de setembro de 2012, foi Furnas que apresentou recurso, contestando o prazo de 24 meses estabelecido para a substituição de um reforço na substituição Adrianopos 345 KV. Em 21 de 8, a minha assessoria solicitou a SRT a análise do assunto. Em função de recurso... Em função de recurso da Copel e GTT, mencionado aqui a substituição do sistema de supervisão e controle, ter sido necessário em função da adequação do submódulo 2.7 do procedimento de rede. Em 4 de setembro de 2012, por meio de ofício, a SRT solicitou informações do INS. Em 8 de 11, via carta, a ONS respondeu o ofício da SRT. Em 7 de 12, por meio de nota técnica, a SRT recomendou a retificação da resolução 578 e a minuta foi visada e chancelada pela Procuradoria-Geral. É o relatório. Procuradoria. Não houve pedido. Parecia que a Procuradoria apenas vistou a resolução. Eu vou fazer um resumo da fundamentação. Na realidade, a SRT, na nota técnica que já mencionei, recomendou que fosse acatado plenamente o pleito da CETEP, que fosse acatado parcialmente o pleito da Copel, e que não fosse acatado o pleito de Furnas, que era de extensão do prazo de 24 meses que tinha sido dado, para 44 meses. É um tipo de resolução que, apesar de reforço, ela trata daquele programa de melhoria, cuja RAP associada só é aprovada ou publicada pela ANEL depois que a obra entra em operação e na data da revisão de cada uma dessas concessionárias de transmissão. Portanto, a gente não trata aqui do valor financeiro, apenas de... E essas mudanças feitas, elas são muito pequenas. As maiores seriam as de datas associadas aos questionamentos feitos por Furnas. Portanto, passo para a fundamentação. Diante do exposto do que conja dos processos aí listados, voto pela retificação da resolução atualizativa 3.578, 2012, alterando os itens 1.3 e 1.5 do anexo da referida resolução. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Direito de retificação da resolução atualizativa 3.578, de 3 de julho, 2012, alterando os itens 1.3 e 1.5 do anexo da referida resolução.